Foram capacitados estudantes universitários, jornalistas, pontos focais, ativistas e voluntários ambientais nas cidades de Inhambane e Machixe nos dias 8 e 9 do mês em curso. Temas ligados ao estado do ambiente, desafios sobre as políticas públicas ambientais, elaboração de projetos ambientais, metodologias de execução de planos de desenvolvimento para educação e socialização ambiental, recolha selentiva de resíduos, são entre outros assuntos que foram administrados. De acordo com Carlos Ser, representante da cooperativa Repensar e ambientalista em Moçambique, disse que o objetivo desta capacitação visa incutir os cidadãos no aproveitamento dos resíduos sólidos e também na sua conservação. Essencialmente, nós estamos num contexto de preparação no Dia Mundial da Limpeza, que queremos que este ano em Moçambique seja um marco histórico. Basicamente, queremos alcançar um dos melhores registros a nível mundial de centro e colocar Moçambique na dianteira. A nível nacional, gostaríamos também de começar a introduzir alguns princípios e regras básicas de gestão de resíduos, baseada na responsabilidade partilhada. Portanto, o que significa começar a partir de casa, começar a partir do bairro, portanto, não apenas unicamente deixarmos que transferimos para fora e muitas vezes nós sabemos que há facilidades aí estruturais nos serviços de gestão de resíduos dos bairros, de distritos e de municípios. Então, este ano decidimos o que devemos fazer em dois dias. O Dia Mundial vai ter em Moçambique a sexta-feira com todas as escolas e o sábado com todas as comunidades de bairro e população. E, de tanto respeito, no centro de formação, porque ele depois vai se formar um professor e depois vai dar aula em uma bode. Eu não tenho capacidade de, por exemplo, em uma bode, ensinar-lhe em uma gela, depois com o conhecimento, portanto, chega em uma bode, ensina aos outros e vamos explicar o conhecimento. Então, é dessa maneira que nós temos que fazer. Estava a falar, a colega, a colega agora está a falar de lenha, não sei o que tem. A Arcadina, a Arcadina, a presidenta, ela disse comigo, ela, eu já pensava no distrito de Dinheirinho, ela tem um modelo muito bom de fazer carvão de papel. Papel não é uma coisa que nós apanhamos na escola primária. Apanhamos papel, reciclamos papel e carvão. Já não compramos um saco, eu não sei aqui na cidade de Embalho, que é um saco de carvão, não é até 500 mil reais. Mas, a Arcadina, a partir daquelas folhas lá na escola, na primária, apanhamos folhas, reciclamos, já não precisamos prestar 500 mil reais para comprar um saco de carvão. Importa referir que a capacitação dos ativistas e voluntários ambientais enquadra-se no âmbito do Dia Mundial da Limpeza, que se assinala a 17 de setembro de 2022. Uma reportagem de Gelsa Maria e Nelmi de uma foca nas imagens para a Ancora Mídia TV.